Olá pessoal, sou o Dr. Rodrigo Almeida, terminando aqui o primeiro dia de imersão, vai até domingo o Congresso Internacional de Fisiologia aqui em São Paulo. Dentre muitos aprendizados aqui, recordamos que o abdômen, quando ele tem um aumento de volume, não é somente por conta de gordura, então pode ser uma distensão abdominal por conta de inflamação intestinal, por conta de uma má alimentação, por conta também de um transtorno da flora intestinal, ou seja, as bactérias que vivem no nosso intestino, são vários fatores. Então, desde já, diminua a ingestão ou cessa a ingestão de leite, excesso de glúten, todos os outros alimentos aí antinutricionais, isso é muito importante. O hipotiroidismo também é uma das causas também de distensão abdominal, da digestão lenta, dentre outros. Durante os outros dias aí, vamos estar passando mais informações para vocês. Compartilhe esse vídeo dizendo sobre a inflamação intestinal, pode causar um aumento do volume, então não é somente por conta da gordura, além da gordura, pode ter também transtornos relacionados a flora intestinal, alimentação, que podem fazer aumentar o volume. E as pessoas diminuem o volume do seu abdômen quando tratam de mudar alguns hábitos, principalmente. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço!